É isso aí pessoal, Peaceful Easy Feeling, essa música é muito bacana mesmo, tem um ritmo muito legal, muito bonita a música. Bom, a música que eu vou cantar agora é um sucesso mundial também e a letra, a tradução dessa música, quem tiver a oportunidade de procurar a tradução dessa música, vai poder confirmar que a letra dessa música fala tudo o que se precisa falar do que seria o mundo se fosse da forma que é dita nessa música, que o John Lennon fez, Imagine, quer dizer, Imagine, então basta você imaginar tudo isso que ele fala nessa música para você ver como esse mundo seria uma maravilha se fosse dessa forma, né? E essa música eu vou oferecer para um amigo lá do Japão, é da cidade de Shiga, ou Shiga, não sei muito bem, porque é Japão, né? No Japão, no Youtube ele tem um nome lá no canal dele do Youtube, que é Mr. Shiotani, Mr. Shiotani, um abração, obrigado pelo carinho, pela audiência aí no Japão, hein? Tá legal? Um abração para vocês todos aí. E vou mandar também para uma amiga lá de São Paulo, essa menina, ela hoje toca contrabaixo, ela é contrabaixista e toca nas bandas, tudo, e ela disse que adorou o contrabaixo desde a primeira vez que ela teve a oportunidade de presenciar alguém tocando esse contrabaixo, que no caso era eu, eu tinha uma banda e ela sempre vinha lá assistir os ensaios da banda e eu tocava o contrabaixo. Então ela se inspirou, né, na minha forma de tocar aquele instrumento, ela gostou daquele instrumento, tanto que ela foi aprender contrabaixo e hoje ela toca contrabaixo, e ela disse que se inspirou em mim para tocar contrabaixo, né? Hoje é uma contrabaixista. É a Michelle Albuquerque e também a mãe dela, Dona Lourdes, lá de São Paulo. Um abração para vocês e obrigado pelo carinho. Então agora eu vou cantar Imagine. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Imagine there's no country Imagine there's no country It isn't hard to do It isn't hard to do Nothing to care or die for Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to care or die for Transcrição e Legendas Pedro Negri And the world will be a swan Imagine no possessions I wonder if you can No need for breed or hunter A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live a swan Imagine Imagine, gente, se o mundo fosse dessa forma, né? Que legal seria Bom, pessoal, mais uma vez, lembrando vocês, para mandar seu e-mail Pelo site da Rede Amigos da Cultura Ou pelo meu site OttoNielsen.com Entrou no site, já tem lá os links Para Ir na página onde tem a relação Do repertório musical Deve ter mais ou menos umas 200 músicas relacionadas lá Que eu posso Vim aqui e Apresentar, atendendo ao seu pedido Musical, tá bom? Faz o seu pedido lá e manda o seu nome A cidade e o estado de onde você Tá mandando um e-mail, né? Que é para a gente chegar aqui E poder transmitir Falar quem é, de onde é, né? Não vou falar o nome de rua, número, nada, não É só a cidade e o estado, tá bom? Telefone, não precisa, não tem problema É só mandar a cidade e o estado O nome, né? Da pessoa E manda também o seu endereço de e-mail Que é para a gente poder mandar um e-mail de volta Responder o e-mail, né? Porque às vezes A gente recebe a mensagem Mas não tem o endereço de e-mail, né? Então, tá lá o nome da pessoa Talvez não tem o endereço de e-mail Não dá para a gente responder o e-mail, tá bom? Manda o endereço de e-mail também E com certeza eu vou chegar aqui E vou atender o seu pedido musical Com muito prazer, tá bom? Então, a música que eu vou cantar agora Também está no meu CD Essa música, nas rádios Onde o pessoal está tocando o meu CD Está sendo uma das mais pedidas Assim, que o pessoal está gostando muito dessa música E eu fico muito feliz Porque essa música foi uma das primeiras músicas que eu escrevi Que eu fiz, né? E originalmente eu fiz essa música em inglês Com o meu amigo Gene Austin Na Banda Nevada Quando eu fazia parte da Banda Nevada Lá na cidade de Nashville, nos Estados Unidos E aí quando eu fui fazer o meu CD Em português Meu CD nacional aqui no Brasil Eu falei Ah, eu vou fazer uma versão em português dessa música Para gravar ela em português também Porque eu também sempre tive um carinho Muito grande por essa música Então eu fiz uma versão em português E procurei manter aquele mesmo estilo musical Aquele arranjo musical Mais ou menos parecido com o que tinha sido gravado já Em inglês, né? E essa música está sendo muito bem aceita E eu fico muito feliz Que o pessoal está gostando dessa música aí E essa música eu vou oferecer Para a minha amiga Aninha Cury Que é da TV Com, aqui de Sorocaba Ela tem o programinha dela Que é o Cruzeirinho na TV É um programa direcionado para a meninada, né? Um programa assim, mais infantil, vamos dizer E Tim, né? É um infantil e um Tim, né? E o programa da Ana é muito bacana também Aninha, um abração para você Obrigado pelo carinho, viu? Eu já estive por duas vezes no programa dela Me apresentando lá E tenho um carinho muito grande pela Ana Que ela sempre atende a gente com muita atenção Com muita dedicação, né Ana? Um abração para você Obrigado pelo carinho, viu? Eu vou mandar também para a Michelle Albuquerque Porque foi para quem eu mandei a música anterior Imagine, né? Mas a Michelle do meu CD Essa música é a que ela mais gosta Também é essa música, né? Então vai para a Michelle Albuquerque também E eu vou mandar para outra pessoa Que gosta muito dessa música No meu CD ela disse que é a que ela mais gosta também Que é a Jéssica Luísa Jéssica, um beijão, um abração, viu? Está vendo? Eu vou atendendo o seu pedido aqui também Está legal? E vou mandar para um outro amigo meu Faz tempo que a gente não se fala pessoalmente É o Maurício Júdice Maurício é uma pessoa muito bacana Muito correta E eu tenho orgulho de ter amizade com pessoas como você Viu, Maurício? Um abração para você Para a Dulce Para o pessoal Para a família aí agora, né? Um abração Um beijão para todo mundo Eu vou cantar agora então De minha autoria e do meu amigo Gene Austin Chuva Chuva que vem O meu rosto molha Diga pra mim Que ela vai me encontrar No mesmo lugar Que ela me amou No primeiro olhar Nosso amor começou Chuva você Pode a ela dizer Que não posso mais Sem ela viver E diga se ela Me ama também Se eu posso esperar Se ela já vem No mesmo lugar Que ela me amou No primeiro olhar Nosso amor começou Chuva você Pode a ela dizer Que não posso mais Sem ela viver E diga se ela Me ama também Se eu posso esperar Se ela já vem No mesmo lugar Que ela me amou Que ela me amou No primeiro olhar Nosso amor começou Nosso amor começou Chuva você Pode a ela dizer Que não posso mais Sem ela viver Que não posso mais Sem ela viver Que não posso mais Sem ela viver Ela viveu Ela vai estar também em inglês Bom gente, chegamos ao final de mais um programa Mas a semana que vem tem mais Eu agradeço imensamente A atenção de vocês todos A audiência, o carinho E também A vocês que estão participando Pedindo as músicas aqui E não vão esquecer Continuem assim, acabando o programa agora Já vai lá, já manda um e-mail Pedindo alguma música Que vai ser um prazer chegar aqui e cantar Atendendo ao seu pedido, tá bom? Gente, até a semana que vem Eu agradeço mais uma vez a gravadora Gogó de Ouro pelo apoio Pela Count Science Do nosso amigo Silvano Barros E também agradeço A Rede Amigos da Cultura Que está proporcionando aqui Esse programa, né? Para a gente poder estar Fazendo o programa, editando, colocando no ar Para vocês, né? Então gente, um abração para todos Muito obrigado pelo carinho e até a semana que vem E até a semana que vem